Marcos, boa noite a todos do canal, boa noite Marcos, super educado, boa noite Cassiano, muito obrigado, quero uma boa noite. Excelentes análises sempre mandando a realidade, eu fico honrado com as palavras. Cassiano, qual a sua visão de mercado com saída de mais de 20 bilhões de reais dos gringos esse ano da B3? Fluxo monetário para mim, eu não considero como algo a avaliar. Fluxo monetário, vai entrar, vai sair, essa parte para mim é irrelevante, eu não paro para pensar. É a mesma coisa que perguntar o que você acha com a queda do preço de infracomers, com menos gente comprando o Grupo Caso Bahia, eu não quero saber, o que o Joãozinho, o Pedrinho da Fazenda é problema deles, certo? Então assim, sai fluxo daqui, eu tenho redução do preço, a operação continua sendo a mesma, se a operação continua sendo a mesma, a avaliação continua sendo a mesma, a diferença é que eu tenho um desconto, só isso. Eventualmente, se o Brasil tiver uma posição de maior destaque com subida de juros, com queda de juros americano, com outros mercados menos positivos, o mercado americano mais exuberante, inflacionado, eu começo a ter volta do capital para cá. Se eu estou alocado em operações que valem a pena, essa saída agora que murcha o preço, que deflaciona os preços aqui, eventualmente volta com vingança. E aí é a hora que eu faço grana. Então assim, fluxo monetário vai sair, vai entrar, eles que tomem as decisões deles, isso não afeta as operações que a gente tem e essa é a parte que me interessa. A parte que me interessa é o que a operação está fazendo. Grupamento de ação, fluxo monetário, vai, entra. Fluxo monetário é relevante a hora que eu estou abrindo capital, a hora que eu estou fazendo captação. Trade de ação, venda secundária de ação, pode sair, pode entrar. A diferença é que me dá desconto no preço. Se eu tenho menos capital disponível aqui no Brasil, eu tenho desconto no preço e aí acontecem essas quedas de preço de ativo a níveis que a gente, daqui a um ano, talvez, seis meses, um ano, daqui a seis meses, um ano, a gente vai falar, não acredito que estava naquele preço e a galera não comprou e a galera não pegou. Que dica de passagem é o que a galera hoje fala com relação ao Banco do Brasil. Nossa, estava R$28,00 e não comprei. Pois é, agora está R$55,00 e agora você está olhando para outros ativos falando, não toco, não estou falando você especificamente. Essa galera está olhando para outros ativos agora e falando, não toco de jeito nenhum. Sim, daqui a seis meses, um ano, a gente vai conversar. Certo? Ocean Pact, eu era o otário que estava comprando Ocean Pact a R$2,00 e pouco, R$2,00 e pouco, R$1,86, eu era o trouxa que estava fazendo isso. É normal, certo? Então, assim, fluxo monetário eu considero como exógeno. Eu não controlo, eu não prevejo, vai ser o que vai ser, pouco me importa. Se afetar negativamente o preço, eu compro. Se afetar positivamente o preço, matura, eu liquido. Para mim, não é algo que entra na minha avaliação. Então, vamos lá.